Já bota o capacete, que sou de malado, fechou Feito ou respeito, vagabundo Vi crime no seu olhar na madrugada de São Paulo No vitrine eu te trombei e te arrastei pro carro Sem crise e sem reclamar, olha como eu tô trajado Não tem como não olhar quando nóis tá no pedaço Só para o ciclope, nas ruas de SP Os menor no deboche, operam várias bebês Sem perder tempo com nove, não vou morrer Elas até tentam a sorte, mas nunca vão me prender Bandido não namora e ela sabe disso Não sai mais da minha bota, amo esse perigo Às oito me renova e nada no peito eu sinto Friesa no coração, gangsta, chefe tá rico De G63 eu fico elegante Eu avisei por cês que nóis é o tsunami Sábado aqui não tem vez, vini no alto-falante GM que fez o beat original do funk É que a puta do trecho ligando endereço quer pular Porque viu mudança de patamar Dança cor do pataco, comprar na fafete É porque ela gosta de ostentar Fogar porque ela perder na calcinha E pra mim já nem gosta de cobrar Reventando no papo, no quarto mandando Minha louca pedindo pra me botar sem parar Porque ideia, mas não liga pra boa nenhuma Pra quem não tinha uma bispa acelerar Hoje fog da minha peça chuchu Nunca pensou nós assim no desenho Deixando a fofoca lá de novo Foca em fita, não dá nada Mike, parada louca Toma na boca com força Garota Foca em fita, não dá nada Mike, parada louca Toma na boca com força Garota Foca em fita, não dá nada Mike, parada louca Toma na boca com força Garota Dinheiro não faz, viva lá vida Joga bebida, nesse seu copo Ronco muito mais, que esses modinha Sabe sua fama, nós tem o dobro Nós zerou, queimem várias vezes Se quiser sumo no mundo, para as regras com mais três Que gosta da putaria, faz dinheiro, diz que é bandida No Estrela faz fotinha, com a minha corda que é maciça Um pouco confuso, confuso horário Pega o meu jato, parte o pai e pisa Vivendo e gastando todo esse plato Só tô penrião na mesa dos crios Em outro país não me localizo Desce mais um jimpo que ela tá na brisa Olha eu passando na minha quebrada O carro mais caro fazendo alinhás Que quer fuder, que quer sentar Por menorzinho, que tá valioso Uns bilhão lucrei, muito pra gastar Eu vivo assim, fiquei rico Sempre com dois pé na porta 50 gramas de ice pro vento Meu bolso cheio, tá pique um aquário E meu estojo parece uma horta Não compacto, o cuida é a torta Se nós avança é porque deu os pilotos E se nós emplaca não liga pra nada Gasta real, mas tá contando dólar Brasil no coração, no baile lotadão Memo desfecho, várias do trecho No endereço, dá nada não Gabi com duas tá indo pra P Sete bandida grandona, Odila, GM, CB Cinco comigo na van do GP Fumando outro enquanto tá bebê Tá falando na minha cara que sente saudade É foda essas fitas, cê tem que ter maturidade Sem receio, nós é sem massagem Sem fofoca, se tiver no trecho Vou botar na chapa, vou tá pra moer Cinco comigo na van do GP Fumando outro enquanto tá bebê Olhando a piranha, mostrando maldade De um jeito que eu nem percebi Na pista, quem manda é quem é o que desbanga Quem fala não faz, nós ataca sem medo Nós joga o jogo, vamos na caça da prata e do ouro Dinheiro na nossa mão, vira o dobro Sem pano pra invejoso e piolho Puta que é graça, nós vai pra regaço Brindando com água de bate, tocar nos cavalos Falar disso é um fato, altos poderos Menor que tá um de sacado Não me liga, manda a água Se a fama passar, poder acabar Um dia nós chega na simplicidade Do jeito que é, só contando a bagaça Barra pisca na pista, que que tal os menino da mirti? Tapa na cara, outro dia eu lancei uma conquista Zé Porvas e Rita Na vai de marcha Na vai de marcha Na vai de marcha Outro dia eu lancei uma conquista Zé Porvas e Rita Na vai de marcha Tapa na cara, outro dia eu lancei uma conquista Zé Porvas e Rita Tapa na cara, outro dia eu lancei uma conquista Zé Porvas e Rita